Chama-no no Meregas! Ei! Ei, embaixador! Rico Sera! O canal, faz o intuito, o seu canal, quem preferiria? E aí, chama o Meregas! Alegrinha, alegria, 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 alegria! Dez anos de chão, tem que respeitar! Cês querem sofrer seu fuleiragem? Cês querem sofrer seu fuleiragem? Vem pro Chama-no Meregui! Vem pro Chama-no Meregui! Vou te levar pro Conte! O patrão me liberou! Beija na boca! O canabá do chão... Quem tá com os amigos, abraça os amigos! Abraça os amigos! Abraça os amigos! Abraça e pula! Abraça e pula! Vai! Um! Dois! Um! Dois! E locomotiva, na bagaceira, desce a madeira Desce a madeira, locomotiva E locomotiva, na bagaceira Desce a madeira, desce a madeira Como Homem Vamos começar já estritando Que é Amicaleteiro Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Vai pra trás, vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Parou? Só se não trabalha amanhã, prepara pra correr Vai, 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 vai Aproveita, caralho, vai, 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 vai Vou te levar pro ponte, e o patrão me liberou Agora eu quero ver que atitude, divide aqui no meio Abre, 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 divide no meio, divide no meio Bora, miserável, divide, 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 divide Um, dois, mistura essa porra, vai Vou te levar pro ponte, a placa será Desce a madeira, desce a madeira O embaixador chegou, porra Desce a madeira, desce a madeira 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 Na bagaceira, desce a madeira Desce a madeira, locomotiva Na bagaceira, desce a madeira Desce a madeira, locomotiva Na bagaceira, desce a madeira Desce a madeira, locomotiva Na bagaceira, desce a madeira Quem é chama no merengue, bota a mão pra cima e faz barulho Um, dois, três, vai! Boa noite! Aproveita Eu amo essa cidade Eu amo esse foco Só quem acredita é energia positiva Joga a mãozinha pra cima e diz Fiz Olha só Caralho Daniel, Isabel, Mariana Quem é que tá? A Morena, Patricinha A Lurinha, pequena Se sozinha é problema Imagina se juntar Larissa, sobe aqui Vem pra cá Quando elas descem Jogando a raba Quando elas viram Empinam, 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 empinam E o que? Todo mundo no chão A Raba Jogando a raba No chão Joga A Raba No chão Joga A Raba Joga No chão Todo mundo olha pra cá Olha pra cá, olha pra cá Bota a bola, para não Chacoalha, Raba Vai Chacoalha Chacoalha Atenção senhoras e senhores Essa vai pro Instagram Joga em cima Joga em cima Senhoras e senhores Joga a mãozinha pra cima e diz Fiz Música Joga em cima Joga em cima Joga em cima Daniela Isabela Mariana A Lorena A Tricinha A Doirinha Empina Se sozinha É problema Imagina se juntar Se sumar É tremor O mundo vai acabar Dá um tchau pra câmera Dá um tchau Dá um tchau Dá um tchau Joga em cima A Raba Sem parar Começou a bagaça Joga em cima E jogam, todo mundo no chão Minha bailarina vai beber Larraba, no chão Choca, larraba, choca Larraba, choca Larraba, no chão Choca, larraba, no chão Parou, parou, parou Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Chacoalha pro lado, pro outro Chacoalha e vai, vai, vai Quem é chama no merengue, bota a mão pra cima e faz barulho Estou em Caetité Dez anos de chama no merengue Bota as suas mãos em cima aí que Eagle tá filmando Bota as suas mãos e fala assim ó Oi Canal Bob do Índio O seu canal Chama no Eu já quero começar com vocês assim ó Aprende comigo Ai preta Assim você mata o painho Ai preta Mexe Mexe pra mim gostosinho Ai preta Diz Assim você mata o painho Ai preta Mexe pra mim gostosinho A gente pode fazer isso com a mão no céu? Com a mão no céu, com a mão no céu, Eagle Com a mão no céu, com a mão no céu Canta comigo Ai preta Um Dois Um Dois Três E zafa Ai preta Assim você mata o painho Ai preta Mexe Mexe pra mim gostosinho Ai preta Assim você mata o painho Ai preta Mexe pra mim gostosinho Abraça a pessoa que tá do seu lado e fala Nós estamos no chama no merengue Tira o pé do chão Pro lado, pro lado, pro lado Pro lado, pro lado Terceira música do show Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado Dois Ai preta, assim você mata o banho Ai preta, mexe pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata o banho Ai preta, pro lado, pro outro Ela é dona do baile, patente de resposta Essa prima é maravilhosa demais Só olha, não toca, respeita essa preta Eu quero ouvir ai preta, agora diz Ai preta, assim você mata o banho Ai preta, mexe pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata o banho Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, vai E o desce, 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 vai no chão Desce, desce, vai no chão Desce, desce, vai no chão Procura o que essa preta faz Levanta a mão direita e diz ai preta, vai Assim você mata o banho Ai preta Assim você mata o banho Ai preta, quem gostou joga a mão pra cima e faz barulho Quem tá casado, levanta a mão Quem tá solteiro, dá o gritão Aproveita a vida Um, dois, um, dois, três, vai Tá ok? Tá gostoso? Então joga tudo Vem que vem, outra vez, senta pro chavão Sua marquinha de biquíni Quem quiser pode botar a mão no chão e pular Joga a mão pra cima e diz Toma, 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 toma Então toma, toma, toma Colarei, pisarei, eu já não sei de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir O meu papel vai nascer, tem que ver Geral, olha pra cá, olha pra cá e faz assim, ó Faz assim, ó Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma A alegria, chama no maneiro Toma, toma, toma Quem não tem hora pra voltar pra casa dá um gritar Só tá começando Quem tá bebendo levanta o copo aí Levanta o copo aí Já ouvi galera Tá desvelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima a bomba, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk Vem no chupi, chupi Joga de ladinho O ano tá começando, feliz ano novo Faz o Vuk, Vuk Vem no chupi, chupi Joga de ladinho Homens e mulheres Bota a mão no capu do carro e faz assim Joga, 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 joga Joga, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Vou fazer uma pergunta Que é baiano, não dá um gritão A festa já começou Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, de cima a bomba, gemendo baixinho Sensualiza, sensualiza, vai Faz o Vuk, Vuk Vem no chupi, chupi Fap do índio Joga de ladinho Ô cara de safada, vai Faz o Vuk, Vuk Faz o Vuk Vem no chupi, chupi Fap do índio Joga de ladinho Joga de ladinho Cara de safada, vai Fap do índio Joga, 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 joga Joga, joga, joga Na moral, abraça quem tá de abadá Abraça quem tá de abadá Abraça Canal Fap do índio É que ontem eu tava em casa Tira o pé do chão, vai Porra nenhuma, tu tá para eu voar Porra nenhuma, tu tá para eu voar Porra nenhuma, tu tá para eu voar E vem cantada no serviço O embaixador chegou O que tá suratado É agora Fica de lado Um, dois, um Porra nenhuma, tu tá para eu voar 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 E ela fala que eu não presto Que eu vivo na catiorada E minha vida é putaria Eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu vivo Quem acha que será o melhor ano da sua vida Levanta a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Porra nenhuma, tu tá para eu voar Porra nenhuma, tu tá para eu voar Porra nenhuma, tu tá para eu voar Um, dois, um Joga a mãozinha Joga a mãozinha Porra nenhuma, tu tá para eu voar 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 Aniversário? Meu amor, obrigado pelo carinho Quem gostou vai barulho Apertório atualizado O que eu quero não Deus abençoe a todos Que alegria tá aqui com vocês O que eu quero não Pega o carinho Porra nenhuma, tu tá para eu voar Pega o carinho Só é sua mãe Pega o carinho Já se levante Daqui Faz essa cana De saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô Davi Até sentar pros cria Pede pousadia Então vou te dar Gostosa, doura, delicinha Amanheceu o dia Chamando o berengue Todo mundo no chão, no chão Senta Ela pede por cria Da tapa na rama Na hora que ela quer Vai, bebê Senta Pede por cria Da tapa na rama Na hora que ela quer Vai no balanço 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 Eita O metro quadrado mais bonito Da Bahia Nessa noite É do chão Balanço Pede Senta 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 Pede pousadia E tombo de vida Gostosa Toda delicinha Quem tá com os amigos Vai descer até o chão Até o chão Todo mundo vai Senta Ela pede por cria Afimaria Que swing é essa pequena Quem tá curtindo a vibe do Lincoln Joga a mão pra cima E faz barulho Repertor atualizado Pula 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 Nossa senhora Pula 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 Caivadas Danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinha de bebê Mas nós andamos Com drink de guarda Chuvinha Mas não se ganhe Não Elas são todas delicadas Vai Ai bebê Ela inconsciente Tá no comando Macetado Macetado Bora lá Dilatinho Bora sozinho Banda beijinho E macetado 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 Dilatinho Bora sozinho Que que é isso hein Macetado Macetado Vai Macetado 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 É É me você Leitão É que tá no comando Macetado 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 De latinho Coraçãozinho Vai Macetado 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 De latinho Coraçãozinho Macetado Quebra pro lado, pro outro Eu posso pedir pra vocês uma coisa? Levanta a mão direita e diz a bebê É agora, é agora, vai Ela enconcela, vai Macetado, macetado, macetado Tira, cara, sózinho Banda, beijinho Macetado, macetado, macetado Nesse escuro que tá mais gostoso, meu escurinho Macetado, macetado, macetado De latinho, para, sózinho Macetado, macetado De latinho, faz a bebê É me enconcela que tá me comprando Eu sou mais barulho Movinha malvada quer ir lá pra casa Badeu os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Pode ver se o meu país tem fora Tu vai ficar de pé na trampa Depois que eu te pegar Que repertório é esse? Cadê meus pecs? Cadê meus pecs? Vai, vai, vai E ela vai jogar de latinho De frente e de costas Ela vai jogar Ela vai jogar de latinho Tu vai ficar de pé na trampa Tu vai ficar de pé na trampa E depois que eu te pego Ela vai jogar de latinho Ela vai jogar de latinho De frente e de costas Vai jogar Não acende essa luz mais não, hein? Deixa no escurinho que tá gostoso O novo e aprovado quer ir lá pra casa Vazios proibidos de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso não Pode me estirar Vai, vai, vai Tu vai ficar Vai, vai, vai Depois vai Ai, meu amor Tu vai ficar De latinho E agora Ai, oi, oi E ela vai jogar de latinho Chega aí Vai jogar de latinho E ela vai jogar de latinho De frente e de costas Aproveita, aproveita Tu vai ficar de pé na trampa Tu vai ficar Vai, vai E ela vai jogar De latinho De latinho E ela vai jogar Ela vai jogar De latinho Vai jogar Tu vai ficar de pé na trampa De pé na trampa De pé na trampa De pé na trampa Tu vai ficar de pé na trampa E gostou faz barulho Seu amigo que vai ficar bêbado com você hoje Abrace ele Abrace ele Filma essa galera Filma essa galera Pula Pula Alô, clube da ressaca Pula Eu conheci uma americana Lá na vaca Alô, Larissa Alô, Wesley É, falava comigo Ele pedia Clube da ressaca Na minha cabeça Ela só queria Forrosa Não deu outra Tomei uma Enxame Filma essa galera Fabito Filma essa galera Quem tá muito louco Joga a mão pra cima Me ? Filma essa galera ré fina Jogel- Os toalhas Eu conheci uma americana lá na barra Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Senhoras e senhores, todo mundo olha pra cá Olha pra cá, abaixa, 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 abaixa Agora sai do chão, vai Pula Alô Larissa, alô Wesley Quem tá curtindo o show do Lincoln, joga a mão pra cima e barba Onde tem Lincoln tem alegria Onde tem alegria tem Lincoln Primeira banda da noite Sinto muito, mas com Lincoln não tem essa de Passa a primeira marcha Passa a segunda A gente já começa descendo a madeira Quem é turista, não é baiano, aí levanta a mão Quem é baiano, dá um gritão Alô Léo, alô coordenação Eu vou querer esse vídeo, hein Meu parceiro Faixe por crua, pegue de cima Senhoras e senhores Quem tem um amigo louco ou amiga louca, levanta a mão Abrace ele, abrace ela e diga Eu te amo, sua miséria louca Pague uma cerveja pra mim Agora os amigos olham pro palco Olham pro palco, olha pro trio Cadê Larissa, cadê o Wesley Pra filmar essa zorra aqui agora Bota as duas mãos no céu aí E faz assim Todo mundo faz Cês estão aquecidos Cês estão aquecidos O nome dessa música é Louquinha É mais uma nossa E a partir de agora é sua e do seu amigo louco Bota as duas mãos no céu E a coreografia assim Bota a mão no céu Olha pra cá e faz Um grande angular Um, dois, três Louca da louquinha É só isso, gente Bota a mão em cima Bota a mão em cima Um, dois Um, dois, três Louca Agora descanse a mão embaixo Descanse a mão embaixo Porque a banda vai parar E vocês vão fazer a coreografia E cantar bem alto Eu quero postar no meu Instagram, Igor Larissa tá aí? Tá filmando? Eu quero postar essa zorra Em colab com chama no Marengue Vocês vão gritar Louca, louquinha Marengueiros Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Aquece Um, dois, três Oê 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 Agora descansa a mão Larissa, filma essa galera Luz da galera Levanta a mão direita Levanta a mão esquerda Vocês vão fazer Louca Louquinha Você segura ela Eu disse Um, dois, um Grita aí Quem é merengueiro Joga a mão pra cima Canal Bob do Índio O seu canal Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima É agora É agora Louca A louquinha Quando ela vira o shot Ela fica maluquinha Solteira Se apega Discreta Sozinha Quando ela vira o cop O juízo vai no chão Que louca Tá louquinha Quando ela vira o shot Ela fica maluquinha Solteira Se apega Discreta Sozinha Galera de Rio das Pedras O rei da selfie E todo mundo vai no chão Vai no chão O juízo vai no chão Vai no chão O juízo vai no chão É nossa E a porra não cai Quando ela fica louca Pede o bota 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 Que só sai daqui de manhã Joga a mão pra cima E diz assim ó Eu não vou embora Agora Louca Tá louquinha Quando ela vira o shot Ela fica maluquinha Solteira Se apega Discreta Sozinha Bota 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 Quando ela vira o shot Ela fica maluquinha Solteira Se apega Eu tenho dá pra você Eu te chamo Todo mundo vai no chão Bota 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Olha o bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É agora! Quem gostou de mais uma música do Lincoln Farbaro? Mais uma brincadeira do show do Lincoln Quem veio aí com a dupla Pegue na mão de quem tá do lado que vai começar a raiar Pega na mão, pega na mão, pega na mão Faz a dupla, a dupla Pega na mão, pega na mão Chama, chama, chama Sacode, merengue! Final, faminto índio Vou pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão Eu morro com pagode dominando o palerão Quando, olha a chuva Ela espera o ano inteiro Pra chegar ao São João Quando chega o mês de junho Olha a cobra! Quando o vulcão subiu O carolina, o carolina, o carolina, o carolina, o carolina, vai, o carolina É Niu, eu vou mandar prender essa moça Vai, 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 vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver Vai no chão ver, vai no chão ver, vai no chão ver O Carolina Eu não sou Carolina O Carolina O Carolina O Carolina O Carolina Agora vai abrir a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda Pega na mão da amiga e abre a roda, vai, e abre a roda, vai, e abre a roda Larissa e Wesley, venha filmar essa loucura Vai, abre a roda, vai, e abre a roda, e abre a roda Quem tiver câmera e quiser vir aqui filmar me avisa Galera da produção, filma galera Tem roda aí no fundo, vai, vai, pega na mão da amiga E abre a roda, vai, e vai pra trás, pra trás, pra trás Todo mundo vai pra trás, pra trás, pra trás Todo mundo vai pra trás, pra trás, pra trás Segura, segura, segura Vocês dois, vocês são responsáveis por passar a roda por cima dessa mesa Isso, isso, vai pra trás, pra trás Ah, ela machucou o pé, foi Vai pra trás, pra trás, pra trás Proteja mesmo, pra trás, pra trás, pra trás Todo mundo vai pra trás, pra trás Tem roda aqui, tem roda lá, hein Junda com a roda de trás aí, ó Junda com a roda do lado, lá ele vai, vai, isso Vai, vai, vai E todo mundo tá feliz E todo mundo quer cantar Todo mundo pede bem Galera de lá, de lá, pá, da lá, pá Batendo palma e dando grito A gente pode gritar bem alto pra extravasar Batendo palma e dando grito Que emoção de tá aqui Um, dois, três Olha pra cá pro trio É o terceiro ano de Lincoln aqui nessa cidade no Chama no Merengue Vou tirar o óculos pra olhar no olho A cada vez que me chamar Eu não vou prometer nada Mas eu vou me entregar de corpo e alma Eu sei a responsabilidade que é fazer uma festa desse tamanho Uma década E chamar o artista três vezes Eu sei que nós somos um público exigente Olhe pra seu lado e veja que pessoa linda tá do seu lado Só tem gente bonita nessa zorra Só tem gente que vai ficar rica esse ano, amém? Mas toda vez que vocês aceitarem que eu volte Eu prometo Sendo primeira, segunda ou terceira banda Não parar nenhum minuto Então é o seguinte A essa hora Alguém sabe aí o que é sentido horário? Porque eu não sei Quem sabe o que é sentido horário? Levanta a mão Diz que a roda vai girar no sentido horário Fale pra pessoa aí Sentido horário é pro lado de? É pro lado de? Pegue na mão de quem tá do lado que vai começar a raiar Diego Braga Vai começar a raiar Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acede logo o fogueirão É um forró com o pagode dominando o quareirão Quando o vulcão subir Olha a chuva Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Olha a cobra Espera Bora Vê quando o vulcão subir Carolina Carolina Que festa boa da porra O Carolina O Carolina Seu embaixador chegou Carolina O Carolina Bota a mão no chuveiro e na raba Vai no chão 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 Aponta pra sua amiga gostosa e fala Vai gostosa Eu disse Vai gostosa Todo mundo no chão O Carolina Vai no chão Carolina O Carolina O Carolina Quem gostou faz barulho Mais um momento louco Atenção Larissa e Wesley Venha filmar essa zorra Quem tá me vendo aqui no palco Levanta a mão Senhoras e senhores Sou quem não trabalha amanhã A ponta pra lá A ponta pra lá A ponta pra lá A ponta pra lá Todo mundo virado pra lá Vira pro paredão Quem não virar pro lado de lá Não vai mais fazer ousadia esse ano Vira pra lá Pegue no ombro de quem tá na sua frente E diga calma Sou eu que tô atrás de você Responda como o bom baiano Lá ele Quem não virar pro lado de lá Eu tô falando sério Não vai mais fazer ousadia esse ano Atenção motorista Nós vamos engatar mais charré Um, dois, um, dois E vai de ré Segurou, segurou, segurou Minha amiga, proteja, proteja essa mesa bistrô Galera que tá aí no fundo, ó A galera aqui da frente já fez a parte dela Galera que tá no fundo Se não virar pra lá não vai mais fazer ousadia E não vai ficar rico esse ano É só virar pra lá Galera que tá aí, ó Pra trás, pra trás, pra trás Todo mundo vai pra trás, pra trás Wesley, um, dois, três Wesley, escolha o lugar que você me pegue E pegue essa galera Pode ser ali, ó Na frente do guitarra, se quiser E você, Igão Tá melhor aí? Tá melhor aí, Igão? Atenção Cês vão gritar Vai no trisinho da sacanagem Ok? Um Dois Um Dois Todo mundo vai Vai no trisinho da sacanagem Oh, que viagem Vai sentando, vai sentando No trisinho da sacanagem Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vai no trisinho Tô dormando, vai Vai sentando Voltou, voltou, voltou Vai sentando Eu amo seu embaixador Toda essa festa Olha o que aconteceu Vou passar no vestibular De segunda a quinta-feira Vou só pensar em estudar No festinha da faculdade E calor a minha opiva Que é micareteiro, prepara Aponta pra lá e vai Eu não quero deixar bem Eu desço Um, dois, todo mundo vai Vai do dia de dança Vai Ó que viagem Eu desço Uma emoção de perto Senhores e senhores Vira para o outro lado É pra lá É pra lá Vai Vai do dia de dança Ó que viagem Eu desço Ou vai sentando Voltou, voltou Fala meu nome Olha o que aconteceu Só no vestibular E segunda a quinta-feira Vou só pensar em estudar O festinha da faculdade E calor a minha opiva Quem tem uma amiga gostosa Abraça amiga gostosa Abraça os amigos Abraça Um, dois, dois Vai! Oh, vai sentando Oh, vai sentando Oh, vai sentando Vai, vai, Nandrezinho Oh, vai sentando Oh, Nandrezinho Vai, vai, vai Fala, meu nome, vai Ai, me consiga Dupe, identidade Vai Quem tá curtindo o show do Lincoln faz barulho No show do Lincoln é pouca conversa e muito som Repertório atualizado Canal Fobb do Índio O seu caminho Se eu vou sair pra te superar Na boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi eu que eu disse antes de esmarrar você Aí tu chega meu braço e eu vou tacar fogo nesse ritmo Acerta o canto da minha boca do outro beijinho Safa, safa de Safa, safa de Aí tu chega meu braço e eu vou tacar fogo nesse ritmo Acerta o canto da minha boca do outro beijinho Safa, safa de Safa, safa de Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Porra, amor, mas se tu me complica Olha o teu no revés da superação pra que é uma repetida Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da vida, sou com tudo Tira a vontade de educar Porra, amor, mas se tu me complica Olha o teu no revés da superação pra que é uma repetida É pra bater É pra bater, não pare não Vai, vai, vai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca dá pro crime, planta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esmarrar você Aí tu chega no abração daquele jeito Acerta o canto da minha boca do outro beijinho Safa, safa de Safa, safa de Aí tu chega no abração daquele jeito Acerta o canto da minha boca do outro beijinho Safa, safa de Safa, safa de Safa, safa de Porra, amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, sou com tudo o meu Vai Porra, amor, mas se tu me complica Olha o teu no revés da superação pra que é uma repetida E porra, amor, mas se tu não me ajuda Olha o canto da minha, sou com tudo o meu Tira a boca da minha nuca Porra, amor, mas se tu me complica Olha o teu no revés da superação pra que é uma repetida Vai, bebê Se gostou, faz barulho Repertório que não para O show de Lincoln não para Vai Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo as sacanagem louca Perdido na cachorrada Não tô valendo nada, então joga Tô balançando, balança Balança esse popô Não, toque-se, popô, bebê Jogue-se, popô, bebê Jogue-se, popô Ai, 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 ai Não, toque-se, popô, bebê Jogue-se, popô, bebê Jogue-se, popô Ai, 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 ai O mundo sim do Lincoln cena Que vai fazer balançar O chama no merengue agora E ela pode E ela pode Pode, pode, pode sentar E ela pode Pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contato é treta Elas vão tocar Um, dois Um, dois, três Tô só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando O morena gostosa Do chama no merengue Vai sentar pro fuso Você tá pro pontinho O morena gostosa O morena gostosa Olha o topo, ai Tô tapão nessa sua boca Eu dou, tô tapão na bunda Eu dou, tô tapão na bunda Eu dou, tô Com essa sua bunda Eu vou, tô tapão na bunda Eu vou, tô tapão na bunda Eu dou, tô tapão Puntar E o chão do preparado Peque bolado Tênis da nariz do cordão Coloquei o melhor perfume Pra você beber O pai tá bonitão O pai tá ser osão O pai tá bonitão O pai tá ser osão E eu só taco, taco, taco Na novinha do mundão Pois eu só taco, taco, taco Na novinha do mundão Pois eu só taco, taco, taco Taco, taco E eu só taco, taco, taco Na novinha do mundão E taco, taco, taco Taco, taco, taco E eu só taco, taco, taco Na novinha do mundão Só balançando, balançando, balançando Quem gostou faz barulho Final, fome do índio Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que mudou pra Ana Que mudou pra todos os amigos dela De aqui a porta até pro top Que depois se encontra o fruto Não quer citar pra ninguém Não quer citar pra ninguém Tu fode, 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 fode Vai, bebê Fode, 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 fode Tu fode, 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 fode Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que mudou pra Rafaela Rafaela, que mudou pra Rafaela E a volta da bruta Malvez tu querem de mim Que depois se encontra o fruto Não quer citar pra ninguém Malvez tu querem de mim Tu fode, 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 fode Ai, bebê Tu fode, 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 fode Tu fode, 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 fode Quem gostou gritar delícia E ainda vou contar um segredo pra vocês Ainda é a primeira atração da noite Mas aqui no Chama no Merenga a gente já começa desse jeito Cês merecem, cês merecem Meu irmão Tomate vai tá aqui Meus irmãos do Trio da Ruana ainda vai tá aqui E que alegria tá aqui com vocês mais uma vez Alguém aí tem uma amiga que tem a carinha de anjo Mas o corpo é de diabo Se você tem uma amiga assim, levante a mão aí, só pra eu ver Carinha de anjo, corpo de diabo Tão pequenininha, tu vai se enganar Mais uma música do Lincoln Presta atenção Que tá na internet Essa música é sua e da sua amiga Chama Final, fobito índio O seu canal Contra o Lincoln Carinha de anjo, corpo de diabo Tão pequenininha, tu vai se enganar Tu vai se iludindo Achando que vai gritar Soltando pontinho Faz um quadradinho, faz Quadradinho, quadradinho, quadradinho Chama loirinha, chama ruidinha, chama brininha, chama quem quiser Corpo de diabo Tão pequenininha, tu vai se enganar Curpo de diabo Tu vai se iludindo, achando que vai aguentar Soltando um pontinho Galera do lado de cá, faz o quadradinho, minha bailarina Faz o quadradinho, 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 vai Chama a loria, chama a ruivinha, chama a presidão Ei, Russo, ei, Russo No fundo de ciaba, é agora Sacalha essa rapa Um, dois, três, vê se ficou bom Quatro, três, dois, pô Sacalha essa rapa Um, dois, três, vai, manda aqui Chama a loria, sacalha essa rapa Um, dois, três, vai, manda aqui, manda aqui Ai, bebê, tá vivo, mãe? Sacalha essa rapa Um, dois, três, vai, quadradinho, 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 pedindo, pô Quatro, três, dois, pô Quem tá comendo água com os amigos, levanta a mão Levante o copo aí que eu quero ver Brinda com seu amigo E deseja pra ele um feliz ano novo Repara como o show do Lincoln é completo pra você se divertir Chama, papai Eu tive um amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Alô, Hélio Tanta, meu pai Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Atenção, meu brother do drone Eu vou pedir mais uma vez A galera joga a mão pra cima e dá um tchau pro drone Aí, família Quem já sofreu por amor, levante a mão Bote a cabeça do seu amigo no seu ombro E fala, chora, misé Canta, meu filho Canta, meu filho Canta, meu filho Canta, meu filho Olha só você Veja só você Veja só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Peraí que eu volto 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 Diz Hoje é você Canta E hoje A banda vai parar Eu quero que a Bahia inteira ouça vocês Ponto o braço no seu O braço no seu O braço no seu E diz Canta E o amor Que a vida Vai ter O meu filho Canta Você jogou fora Aqui Que show foda Show foda Que show foda Que show foda Verdade demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu Luquinha, você muda a cor da luz, Lucas Pode até te dar algum prazer Ninguém vai te amar o que eu te amei Você pode provar milhões de vezes Se a cantora é tudo Mas sei que você vai lembrar Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias e solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Hoje eu sou triste de baixa Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai te dar o que eu te amei Você vai te amar o que eu te amei Você vai te amar o que eu te amei Você vai te amar o que eu te amei Meu lovinhão Você é assim Louca, meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me chamando já Quem gostou pow Baru Oi meu amor É seu aniversário meu amor 18 News Peraí que eu vou pegar pra gente tirar a foto Peraí que eu vou pegar pra gente tirar a foto 18 News Nos chama no merengue Final Fábio do Índio O Sucar do Gal Vocês querem sacanagem, né? Ai! O pai tá malvadão Tá correndo pro gão O pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Agora, tira o pão do chão Foi, foi, foi Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Joga a mão pra cima e diz Eu não vou embora Eu não vou embora O pai tá malvadão O pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Made-mada o seu cachorro Cuts fool, Deep Mates Dado seu maluco professor Sabe que na cama eu sou perverso Aí vem me dando um beijinho, na moral é o Obrigado pela confiança Cê sabe que o nick é perverso Cê sabe que o nick é perverso Cê sabe que o nick é perverso É agora o Sia, você fica toda chênia de ar Deixa eu botar meu boneco 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 Olha pra cá, olha pra mim Que eu ensino a cabeça Tá chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Aí vem me dando um beijinho Na morada eu quero tal Aí vem me dando um prazer Que é qualidade Cê sabe que eu nem que eu perverso Cê sabe que eu nem que eu perverso Cê sabe que eu sou perverso Cê sabe que eu Me diga que eu não sei adiantar Deixa eu botar, boneco Deixa eu botar, boneco Deixa eu botar Vai, vai, vai Deixa, 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 deixa Vai, 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 vai Deixa eu botar, boneco Deixa eu botar, boneco Cês tão me vendo aqui no meio do trio A coreografia é assim, olha pra cá Aponta, vibra, junta, vá Aponta, vibra, junta Aponta, vibra, junta, vá Aponta, vibra, segura aí Olha pra cá pra fazer a coreografia Galera da frente, do lado, de lá do fundo É assim, ó Aponta, vibra, junta Aponta, vibra, junta É sol, verão, relaxa Esquece, é sol, verão, relaxa Esquece, é sol, verão, relaxa Esquece, é sol, verão, relaxa É sol, verão, relaxa É sol, verão, relaxa É sol, verão, relaxa Esquece Segue Lincoln no Spotify Lançamos essa música hoje É sol, verão, relaxa Esquece É sol, verão Esquece É sol, verão, relaxa 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 Esquece É sol, verão Ai, ó De quebrada com as amigas de biquíni Elas vão crescendo até o céu 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 É sol, até o céu Eu tô de quebradinha Hoje eu tô de boa Eu tô de quebradinha Hoje eu tô de boa Ó, o dia tá lindo Hoje não tem estresse É sol, verão, relaxa Esquece 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 De quebrada com as amigas de biquíni Elas vão crescendo até o céu Até o céu Até o céu É círculo, até o céu Até o céu Até o céu Até o céu É círculo, até o céu É sol, verão, relaxa Esquece É sol, verão, relaxa Esquece Esquece Quem gostou vai te falar É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de bebê Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca É bom, não chove Vai Me beijando, vai Eu tô gostando Ela me pede Não para, não Eu venho sentando Gostoso pro pai Vem desistar, não vai Vem Mas Não para, não Meu bem Vem sentando Gostoso pro pai Vem jogando Vem desistar, não vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Vem E vem sentando Gostoso pro pai Não para, não vai Vem E vem sentando Gostoso pro pai Vem desistar, não vai Vem Vem desistar, não vai Ela me pede Não para, não Vem Não para, não Vem 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 jogando Vem 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 Correndo atrás Tudo me manda localização Pra gente fazer Outras loucuras Correndo pra capas No colo de pula-pula Tento que você Fica maluca Eu tenho um love que tu ama Ou que sacode a cama Que deixa as pernas bambas Aquela mexidinha gostosa Que faz tu rebolar de frente e de costas Eu tenho um love que tu ama Ou que sacode a cama Que deixa as pernas bambas Aquela mexidinha gostosa Que faz tu rebolar de frente e de costas Eu tenho um love que tu ama Ou que sacode a cama Que deixa as pernas bambas Aquela mexidinha gostosa Que faz tu rebolar de frente e de costas Eu tenho um love que tu ama Vai, 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 vai Bora ver se a gente relembra essa música pra gente receber Robertinha diretamente de Vitória da Conquista Vem pra cá, bebê Agora foi, que responsa, viu, véi Eu tenho que cantar uma do repertório, é Quase que eu não conheço a mulher, véi Porra Foi mesmo, véi, valeu, porra, deixa eu cantar uma aí, véi Mas, ó, como a gente tá no clima de micareta e você é versátil como a zorra A gente vai botar essa galera pra sacudir Bora Quer ver? Chama Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o que, é o que, é o Fifa Vitor Da aventura humana na terra Meu planeta Deus E voando bem alto Me abraça pelo espaço distante E dorme com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço distante Que energia é seu pai? Afinal não é nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o Silveiro ou Madagascar Sobre a terra Reducida a nada, nada Na local de Deus Pensa em Deus De controles, motões, antiatômicos Mas olha, olha bem, meu amor É o final da deceia Ei, eu quero vocês no céu Sai, pula, pula Minha pequena Eva O nosso amor na última aeronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço distante E cobre com teu corpo e me dá A força Tira o pé do sol Pula, pula, pula Joga não, merengue, galicoceira Rapaz, tem que respeitar Respeito, amor Respeito, amor É Robertinho, papai Minha pequena Eva Que vana é essa? Gente Do nada, sem combinar Bate palmas Robertinho Obrigada Obrigada, desculpa invadir o palco dele Viu? Desculpa Obrigada pelo carinho de vocês Eu vim pra curtir e comer água Todo ano eu tô nesse evento O ano passado a gente tava na rua, não foi? Eu tô colada Vem Você é top demais, preto Obrigada, obrigada Eu tinha que dançar onde? Pelo menos você fazia uma comigo Robertinho tem que respeitar Modelo, manequim, cantora Empoderada Daí, papai O furacão Robertinho Foi! Eu vou mandar um papo reto Você vem lá comigo Agora todo mundo Abraça os amigos Abraça, abraça Um, dois Um, dois Sai do chão Pula 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 É tudo nosso Nada dele É tudo nosso Ou nada dele Quem é baiano joga a mão pra cima e diz E só as cabeças Eu disse Só as cabeças Eu disse Homem na chá Parangolé Um, um, dois, três Vai Tá de boa Tá de boa Seu cabelo voa Tá de boa Salve Parangolé Tira o pé no chão Vai Tira o pé no chão E aí É nós depois de nós E aí Pressão e distorção Pressão e distorção Embaixo Todo mundo embaixo Agacha 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 É pra filmar Agacha Ao meu sinal A gente vai explodir Eu disse Um, dois Tira o pé no chão Vai Quem tá casado Vem de casa E o chão Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra... Ai Dá tchau pra quem namora Essa vai custa a grana Levanta a mão direita Levanta a mão esquerda Joga a mão pra cima E todo mundo faz assim, ó Ué Mais alto Todo mundo faz Eu disse Um, dois Sai do chão E locomotiva Dá pra gaseira Desce a madeira Desce a madeira Locomotiva Dá pra gaseira Desce a madeira Vai Locomotiva Dá pra gaseira Desce a madeira Desce a madeira Quem tá curtindo o show do Lincoln Joga a mão pra cima E faz barulhar Tchu-tcha-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu E eu só quero é ser feliz E poder me orgulhar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, feliz Vai Onde eu nasci E poder me orgulhar Para, 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 para Para, 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 para Canta comigo assim, ó E ela só pensa em beijar E vem comigo dançar Vocês! E ela só pensa em beijar Coisa linda E vem comigo dançar Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, mexe pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, mexe pra mim gostosinho Eu posso gravar e postar no meu feed E eu quero a collab com o Chama no Merengue Vocês cantando Ai preta Levanta o braço no céu, levanta o braço no céu, levanta o braço no céu Vamos ensaiar Um, dois, um, dois, três, diz, vai Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, mexe pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, o que? Mexe pra mim gostosinho Eu quero mostrar pro Brasil inteiro o que tá acontecendo Só a galera, só a galera Tá filmando? Tá filmando? Eu estou em Cate e Té no Chama no Merengue Joga a mão pra cima que é merengueiro Joga a mão pra cima, canta comigo Um, dois, um, dois, três, diz, vai Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, o que? Mexe pra mim gostosinho Mexe pra mim gostosinho Ai preta, o que? Assim você mata o parinho Ai preta, mexe Mexe pra mim gostosinho Joga a mão pra cima, chama no merengue Abraça o amigo, abraça, 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 abraça Prepara pra pular Só olha, não toca, respeita essa preta Que ela sabe o que faz Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, o que? Mexe pra mim gostosinho Ai preta, assim você mata o parinho Eu estou em Cate e Té O desce, desce, vai no chão No grito gostosinho Ai preta, desce, desce Essa preta ela grava demais Desce, desce, vai no chão No grito, essa preta faz São vocês Ai preta, assim você mata o parinho Ai preta, o que? Mexe pra mim gostosinho Ai preta, vai, 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 vai Todo mundo no chão Vai, no desce, desce, vai Só o que? Desce, desce Ela é dona do baile Paquete de resposta Essa preta é maravilhosa demais Só olha, não toca Respeita essa preta E ela sabe o que faz Ai preta Ai preta Ai preta Todo mundo no chão Vai, desce, desce Vai no chão Desce, desce Essa preta ela grava demais Desce, desce Vai no chão A banda vai parar Eu quero ouvir vocês Ai preta, ai preta Desce, vai Ai preta Assim você mata o parinho Ai preta Mexe pra mim gostosinho Ai preta Assim você mata o parinho Bota a mão no joelho Vai no chão Desce, desce Vai no chão Bucurucação preta Vai, desce, desce Desce, desce Vai no chão Bucurucação preta Vai, desce, desce Vai, ai preta Assim você mata o parinho Ai preta Ai preta Assim você mata o parinho Oh, olha só Calma, calma Uh Ai preta Deixa eu mandar um abraço aos meus amigos, Igor Porque o show foi sem conversa Foi madeirada Barroca Produções Léo Monteiro Paulo Freire Matheus Rocha Guilherme Oliveira Lázaro Neves Um abraço Oh Não para, não para É uma música atrás da outra Canal Um abraço ao Coronel Leite A família Leite Que está marcando presença Eu amo vocês Eu amo vocês Cinco da manhã Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo E o litrão de Drea Já tá tudo rodando Mesmo sabendo que ela não vai atender Toda maquejada É agora, é agora Um abraço ao Coronel Leite É agora, é agora Um abraço ao Coronel Leite 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 E o litrão de Drea Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Com a maquejada Mas com a mente dela Oh, maqueiro Pra não fazer Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da Chorei Saudade da Eu chorei Com a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da Meu filho Um, dois, três, quatro E ela pediu uma noite Um vale-rolê pra usar Com mais amigos Mais uma nossa 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 E sou eu pra proibir Se ela é dona do próprio nariz O boleto apaga a porta quitado Ela é foda Relacionamento aberto Agora é moda Meta de solteira De dia ela é casada De noite é bagaceira Meta de solteira De dia ela é casada De noite é bagaceira Meta de solteira E pra cantar comigo Atração surpresa Vem cantar comigo Chante O Brasil Lincoln Ela pediu uma noite Um vale-rolê pra usar Com mais amigas Ela pediu uma noite Um vale-rolê pra usar Com mais amigas E quem sou eu pra proibir Se ela é dona do próprio nariz O boleto apaga a porta quitado Toda maravilhosa Relacionamento aberto Meta Meta de solteira Então de dia ela é casada De noite é bagaceira Meta de solteira De dia ela é casada De noite é bagaceira Todo mundo O Brasil Você comanda daí Eu comando daqui Ela fica sem brinca Ela quica sem brinca Ela quica sem brinca Ela quica sem brinca A gente é sem besteira Ela quica sem brinca Ela quica sem brinca Ela quica sem brinca Ela quica sem brinca Meta de solteira Galpé, set fechadinho mesmo? Paredão das chamigas! Essa é pra galera que pediu E a fã raiz E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Aperte o play, ó E aí? Partiu FDS Ai, porra! Whisky, tequila, isso tudo vai rolar Vai em alta madrugada, ela quer doa do ar Vai, vai, levanta o pôr de balde, você Vai, 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 vai Eu quero ver tudo de mim Bota a mão na parede Vai Bota a mão na parede, eu quero ver Bota a mão na parede, eu quero ver Bombão tremer Bota a mão na parede, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, vai Bota a mão na parede, eu quero ver O paredão das amigas, eu quero ver O paredão das amigas, eu quero ver Olha, olha, olha aqui pra minha cara de preocupação Vai, 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 vai Vou filmar vocês cantando, hein Vou filmar vocês cantando, vai, vai, vai E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Aperte o play, ó E aí? Parte o FBS O isque Tem que lá o seu mundo na rola Rainha da madrugada, ela cantou pra voar O Jesus tá lá, pago pra você Aí vai, eu quero ver o bumbum Bota a mão na parede, eu quero ver Bota a mão na parede, faz a bateria e vai No paredão das amigas, eu quero ver O bumbum Agora eu vou perguntar, vou perguntar Tô quer identidade? Ah, boa Ah, caralho Quem gostou joga a mão pra cima e faz barulho Rapaz A gente tocou pouco romântico hoje, velho A gente tá tocando nesse só aí mesmo? Deixa eu ver se eu pego aqui essa zorra agora Eu tenho que dar uma chance da galera beijar na boca, velho Tamo descendo a madeira desde o começo Tem lá? Deixa eu ver só se eu pego aqui, ó Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas só tô bagaço Bora fazendo o pagode Ah, tem outra, peraí, segure, segure Tem outra, tem outra Tem que fazer o povo beijar na boca Vai, 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 chama Valeu, Galber É o cobertor atualizado Chama no merengue Levanta o copo que tá feliz Um, dois, chama no merengue Vai, 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 vai Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me pedi Por nós dois juntos Por nós dois juntos Por nós dois juntos Por nós dois juntos Eu vou ser conto ao mundo Eu enfrento o mundo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Só a gente comprida nessa fé A fé Maria O outro mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Os apaixonados Os apaixonados Os apaixonados Segura baixo minha banda Bota o braço no céu e diz Vai vai Show galera Show galera Vai E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos O que gostou, grita OI Dei a chance de você beijar na boca Cês querem sofrer seu fuleiragem Bora voltar pra descer a madeira, papai Abraça, amigo Abraça, amigo Abraça e pula Pula, 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 pula Vai dar, vai beber 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 E jurou tem que luísque bode que essa puta vai Vai dar, vai beber 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 Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai agora? Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Sim, sim, o que vai acontecer? Vai dar, vai beber 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 Ou foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai dar, vai beber Vai dar, vai beber Vai dar, vai beber Já tem 18 anos, o que vai acontecer? Sim, sim, o que vai acontecer? Vai dar, vai beber Vai dar, vai beber Agacha, 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 agacha Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Ao meu sinal a gente vai pular Um, dois, um, dois, três, vai No escurinho você se solta, no garoto é com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga Que lixo, foda Merece camisa 10, a novinha no baile Merece camisa 10, a novinha no baile Licocina no chama, é o embaixador do chama No merengue, tira o pé no chão Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Merece camisa 10, a novinha no baile Merece camisa 10, a novinha no baile Licocina comandando, tocando de bunda a puta Quem tá solteiro dá um grito Toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma É que é isso em bailarina Vai, vai, toma Toma, toma, toma Toma, toma Apaga a luz e toma Vocês aguentam mais, aguentam mais Vai, chegou O dono da porra toda, joga O dono da porra O dono da porra toda Tem gente dançando, tem gente contando, tô vendo meu povo feliz Subindo, descendo a ladeira atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, tem gente contando, tô vendo meu povo feliz Alô, Fábito e Índio Cadê o grito dos caçados? Cadê o grito dos choceros? Quem é vaiando? Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima e todo mundo diz o quê? Chegou O dono da porra toda 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 Alô, nessa, pega, nessa Chegou Sanda, nessa, de brumado O dono da porra toda O dono da porra toda O dono da porra toda Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Atrás do bloco Tem gente dançando, tem gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo, descendo A favela é comigo O presidente é comigo Ela chama do Marinho Chama do Marinho Chama do Marinho Estamos chegando ao final Quem não trabalha amanhã Joga a mão, joga a mão e tem Chegou O dono da porra toda Joga a mão, 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 joga o dono da porra toda Joga a mãozinha pra cima Chacoalha, chacoalha, chacoalha O dono da zorra Canal Pop do Índio O seu canal com entretenimento Dez anos de chama no merengue Senhoras e senhores que estão me vendo aqui em cima do trio Mais do que as minhas palavras Esta banda se entregou de corpo e alma pra vocês E vocês fizeram, aliás, estão fazendo uma festa linda Quem acha que este ano será o melhor ano de nossas vidas, levanta a mão e faz barulho Abraça a pessoa que está do seu lado E diga Paque minha cerveja Faça um pizza pra mim Eu te amo, miséria Barroca Produções Nel Boteiro, Paulo Freire, Matheus Rocha, Guilherme Oliveira, Lázaro Neves Muito obrigado por me trazer mais uma vez pra essa cidade, pra essa festa Pega o celular Quem curtiu o show do Lincoln Faz o coração pro Lincoln Faz o coração, faz o coração Agora levanta a mão direita e roda fazendo assim, ó E locomotiva E locomotiva Na bagaceira E locomotiva Na bagaceira Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois, três E locomotiva Na bagaceira Vem pra madeira Vem pra madeira E locomotiva Tira o pé do chão Um, dois Sai E locomotiva Na bagaceira Vem pra madeira Locomotiva Na bagaceira Vem pra madeira Muito obrigado, chama no merengue Vem pro chama no merengue Vou te levar Vou te levar pro fogo O patrão me liberou Me beijar na boca Quem tá casado Fica em casa E os solteiros Comemora A diabla que namora Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois, três Vai! E locomotiva Da bagaceira Vem pra madeira Vem pra madeira E locomotiva Da bagaceira Vem pra madeira Que chufoda Vai! E locomotiva Da bagaceira Vem pra madeira Vem pra madeira Vem pra madeira Vocês aguentam ainda mais Da bagaceira Eu quero ver Pra trás Pra trás Pra trás Eu não quero nem saber Pra trás 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 Um, dois Todo mundo corre Chama no merengue Joga Corre Corre Vai! 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 Vou te lavar pro ponte E o patrão Senhoras e senhores Eu não quero nem saber Deixar Quero ver quem tem atitude Dividi no meio Dividi no meio Abre o corredor 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 Dividi no meio Dividi no meio Dividi no meio Dividi no meio Um, dois Misture! Essa porra Loco Motiva った bagaceira Desce a madeira Terce a madeira Logomotiva That bagaceira Desce a madeira Passa Bono Rodas Evolution São Fotos E Chave de ouro Abraça o amigo chato Abraça a amiga gostosa Abraça e pula Um, dois, três, vai! E locomotiva Na bagaceira Desce a bandeira Que que é isso? Locomotiva Muito obrigado Desce a bandeira E locomotiva Na bagaceira Desce a bandeira Desce a bandeira E locomotiva Na bagaceira Desce a bandeira Desce a bandeira Quem curtiu o show do Lengo Joga a mão pra cima e faz barulho Obrigado! Deus abençoe a cada um de vocês Nunca desistam dos seus sonhos Esse será o melhor ano da sua vida, amém? Muito obrigado, Chave Lumereng Obrigado! 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 Muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado! Deixe a abençoe a cada um. FEDER!